Essa é uma sensibilidade que eu paguei 100 reais Nela tem vários arquivos secretos nunca visto antes no jogo Na primeira vez que eu vi isso, eu pensei Cara, é hack Mas não, isso é uma sensibilidade perfeita Essa é uma sensibilidade que eu paguei apenas 1 real Nela só tinha 2 arquivos Então eu fui lá colocar a sense no meu Free Fire A sense era muito ruim, cara Passava muito da cabeça e eu não conseguia dar um capa Mas eu tava muito animado Porque no vídeo de hoje a gente vai testar uma sense de 50 e 100 reais Na sensibilidade de 50 reais tem muitos arquivos, cara Arquivos pra deixar o emulador mais leve A sensibilidade perfeita O tamanho do botão de atirar Muita coisa, cara E demorou muito pra gente configurar Cara, demorou muito mesmo pra gente configurar tudo Mas a sense tá completa no nosso emulador E já tamo caindo aqui no Sol vs Duo Porque essa sense é a segunda sense mais cara E a terceira sense mais cara, que é de 100 reais Vai ser Sol vs Squad Mas rapaziada, eu quero ver se vale a pena mesmo 50 reais nessa sense Eu mexei em muita coisa, cara Tem muito cara caindo aqui Nossa, eu não tô cara nesse drone Ai, cadê, cadê, cadê os caras no céu, nos paraquedas Meu pai amado Ah, eu vou pegar Nossa Caraca, não peguei nenhum aqui, mano Vou pegar isso aqui, o cara Descendo Ó, tá paradão Que isso, cara? Que isso, cara? Que sense é essa, cara? Não deu um capa, mano Um capa É o seguinte, rapaziada Eu não vou relevar essa primeira kill minha Porque eu tô me acostumando com a sense ainda, tá ligado, mano? É a primeira vez que eu tô jogando ranqueada com essa sense Aqui em cima tá rolando treta Eu vou pra cá, mano Eu vou punho das treta, cara Tem dois caras trocando aqui em cima, mano Agora cadê ele? Será que eu estou aqui em cima? Que? Foi um tiro de 209 na cara, rapaziada Será que essa sense tá boa? Será? Ó, eu vou pegar essa carapina aqui Pra você entrar sensibilidade O que eu ia dar sensibilidade Falava que essa sense era muito boa pra arma de um tiro Eu tô ouvindo o passo, eu tô ouvindo o passo Eu vou subir aqui com essa minha doze velha Mas a gente vai pegar gelo, inalvador e kit E vou subir, ó, de fininho Ah, não Eu vou correndo Eu vou correndo de fininho, não Ai, cadê os caras? Ai, cadê? Ai, calma Cadê o cara? Ó, tá subindo Toma peito Movimentação Vou dar na cara Vou dar na cara Ai Que isso, que isso, que isso? Toma Ai, mandou Toma Nossa senhora Tem mais cara aqui, mano Tô ouvindo o passo É o duo dele, ó Será que o duo dele vai na lojinha salvar ele? Eu não vou deixar, mano Vou ir na lojinha aqui Tá na lojinha salvando o seu duo, ó Ah, tá não, cara Cadê esse cara, mano? Se o cara comprar o cartão de reviver aqui na loja Marquei um alvo aqui, rapaziada Mas, oxe Eu jurava Olha o alvo onde é que tá Eu jurava que tinha um cara aqui por perto, tropa Que estranho Dá uma monteadinha aqui Cadê esse... Ai, meu Deus do céu Ai, o cara tá aqui Acho que tava ao menos 50, hein, rapaziada O cara me deixou muito miado Eu só dei uma na lata dele, cara Eu tomo isso, velho Mano, eu vou atrás do cara que eu marquei agora, tá? Eu vou atrás da minha caça Minha caça onde é que tá? O cara tá no meio do nada que eu marquei aqui Ainda bem que tem um carro, ó Bora, decarito Será que eu tô nessas três casinhas aqui, mano? Acho que ele tá camperando, tadinho, hein, rapaziada Acho que eu vou fazer amizade com esse cara Eu vou proteger ele Já que eu tô com o assiste melhor do mundo, eu vou proteger ele Cadê você? Cadê você? Mentira que ele tá correndo de mim, mano Tá no meio das águas O cara tá aqui embaixo, mano, olha isso O tadinho deve tá camperando, mano Vou bater facão pra ele, ó Vem, amigão Vamos ser um belos amigos Vamos ter uma amizade picante Vem, amiguinho Vamos pimbar Oh! Eu vou ser seu amigo Ai Ai Tá me atirando? Eu ia ser seu amigo Eu ia ser seu amigo Eu ia ser seu camarada Seu cão de guarda Eu ia ser seu amigo Eu ia ser seu brote Eu ia pimbar com você Oh, mano Eu ia ser amigo do carma Deu uma lapada na cara dele Rapaziada, de 5K eu odeio 4K Bom, tá bom, tá bom 22 vivo ainda? Será que nós pegamos um boiazinho nessa partida ranqueada? Depois disso eu fui na lojinha Marquei um alvo Peguei esse carro e fui atrás deles Chegando lá tinha dois caras no barracão E eu entrei e só foi seguradão de dedo, cara Tá, até que a sense de 50 reais não era tão ruim Mas espera só até vocês verem a sense de 100 reais Logo quando eu cumpri a sensibilidade E entrei nos arquivos Tinha muita coisa, cara Configurar o Windows Configurar o PC Configurar botão de atirar Configurar gráfico Configurar FPS Segredos nunca vistos antes no jogo Sensibilidade de famosos Arquivos secretos Campos secretos Ajustes secretos Cara, tinha muita coisa Tá, agora com tudo configurado Emulador Sensibilidade Finalmente vamos testar A sense mais cara A sense de 100 reais Primeira vez aqui jogando no suave Vou cair na factore Eu tô solo versus squad, rapaziada Porque é a sense mais cara Então tem que ter um modo mais difícil Pra gente testar Mano, tem um, dois, três caras caindo comigo, mano Perfeito pro nosso teste Demorou Nós temos que achar uma boa pro teste Nossa, não achamos nada aqui, mano Tem um squad aqui na negativa Ó, M4-1 Demorou Eu vou pra treta Nosso suave é muito feio, cara Mas tá rodindo muito riso, mano Ó, carro pra cá, mano Tem cara no carro, cara Mas você tá querendo fugir, é? Opa Mirar na cabecinha Ai, foi peito Foi peito Foi peito Meu Deus, que isso? Já foi o primeiro O outro, ó Vou dar dois x Nossa Caraca, rapaziada Que sensei é essa? O outro cara aqui Ó, pegou o carro Um capa Caraca Cadê o capa agora, hein, mano? Finalizar essa skill aqui Porque caiu muito mais que um squad aqui, hein? Finalizei Ai, tem cara na costa Meu Deus do céu Nem vi esse cara Ah, você quer correr? Você quer correr, rapaz? Olha o drone, cara Tem muito cara aqui, mano Tem um, dois, três Tá girando o drone, né? Três caras, mano É eu contra três, mano Ó, vou abrir pra um Será que vai meter a cara? Ai Vai meter Nossa, tem costa também Mas eu tô com a sensei mais cara, mano Tô com a sensei mais cara Vou roxar aqui, mano Vou ter que roxar aqui, cara Eu vou ter que roxar aqui Ó, eu uso a habilidade do personagem Nossa senhora Finalizei Ai, tô tomando as costas, mano Olha o drone, mano Tá cheio de cara Ó, ai, o cara aqui Socorro Nossa, mano Ele vai me pegar, cara Ele vai dar mais Ai Nossa, tô com seis kills, cara Seis abates, mano A partir da mão começou E tem outro cara aqui Ai, pinei Tem outro cara aqui, cara Ó, tô ouvindo o passo costa, hein Tô ouvindo o passo costa Mano, eu acho que eu vou meter o pé daqui, cara Vou meter o pé, cara Vou meter o pé Adios, muchacho Eu fui embora Tu é doido Caiu muito cara lá Por enquanto, assim, você tá boa, cara Não tá subindo muito Não tá passando muito da cabeça Tô conseguindo subir capa fácil, tá ligado O importante é isso E o melhor de tudo Meu amor, tu tá muito vício, cara Tá vizinho Mano, eu vou tentar fazer dez kills nessa partida, cara Ó, tem cara aqui na frente, ó Vamos ver se vai ter capa Vamos ver Ai Que isso, que isso Ele não caiu direto, mano Tem mais cara aqui Ó, vou pegar o ult dele Ó, e tem cara salvando aqui na frente, cara Já salvou, já salvou, campeão Ó, o cara subiu no morro Essa mira teve que é horrível, cara Mas eu vou buscar esse cara, mano Eu vou subir em cima do morro pra buscar ele Ó, ele tá querendo fugir Ai Nossa, ele pegou um capa Tô com uma das piores do jogo aí Em 94, tô conseguindo dar capa Eu acho que o sensei tá boa Eu acho que valeu sem ganhar, né Ó Tome Tome, tome Ainda tem mais, ó Nossa, mano Eu mato um cara e acho o outro, mano Que partida é essa? Cadê? Ó Ai, meu modrinho deu Ai, eu tormento, eu tormento, eu tormento Mas eu tô com a melhor sense Ai, calma, eu tormento Ai, gelo Eu tormento Boa Ai, vai vir o squad dele Não caiu direto de novo Vou dar um ulti a dia no ulti dele aqui SVD? Vou mandar de arma, hein, tropa Tá, armas trocadas aqui, mano Agora eu tô de SVD e UMP E vamos fazer o teste com essas duas armas Porque a SVD é arma de um tiro, né, tropa? E a UMP é arma de defo vermelho, tá ligado, meu peixe? Mano, cadê os caras? Ai Nossa Caraca Foi um cap, hein Nossa, veio isso na cabeça, cara Chamo o ulti Isso, cara Tô com 10 kills, mano Ainda tem 23 vivos, mano Meu ulti já tá muito bom Tô de corrente 4 Tô de capa 3 SVD Mas eu vou marcar um alvo Ai, tem cara de cara aqui também Ó o barulho do carro, ó Eu peço respeito com a minha família Ó, o cara tá de tuk-tuk Nossa, pina aí O cara tá de tuk-tuk, mano Mete a cara, cara Peito Ai, peito Meu Deus Tá de tuk-tuk, cara Ai, meu alvo tá aqui na esquerda, mano Deitei esse cara aqui Mas meu alvo tá na esquerda Ó, ó Ai, só peito, mano De 4x assim, senão tá boa, tá? Ai, mano Primeiro, cabecinha, cabecinha Nossa, ia passar pra esquerda, ó Ó Nossa Ai Avançar gel? Avansei gel? Calma, calma Mano Eu vou uma avancinha na cara dele, ó Ai, meu Deus Ele vai correr, vai correr Eu vou pegar a UMP, mano Eu vou pegar a UMP, ó Eu vou tentar bater a UMP, ó Que isso? Nossa, pegou um capa de um, gente Cara, eu tô com 12 kills, mano Que que é isso, cara? Por enquanto, eu acho que a senhora tá valendo 100 reais Por enquanto Vamos ver se não vai dar buiá Vamos colocar outro alvo aqui Nossa, tem um alvo aqui perto, cara Queita Nossa, bateram o meu alvo Ah, não vai ficar barato, não Você bateram o meu alvo? Você bateram a minha caça? Não vai ficar barato Ah, é um squad, cara Mas eles bateram o meu alvo, cara Minha A minha caça Toma Não vou finalizar, não Porque o cara vai querer salvar Ai, mas você é um otário, né? Então você quer ser o herói Então você quer ser o super-homem Então você quer ser o super-homem Então eu vou te anoncer Mas já sa... Ai Esse DVD não tá bom, hein? Vou pegar a UMP, cara Vou pegar a UMP, mano Ó Que isso? Beleza? Feito? Ai, meu Deus do céu Ai Vai, um pisada Me salva No peito Ai Mas tem dois, mas tem dois Ainda tem mais Falta à esquerda Calma Ai, meu Deus Ai, minha vida Ai Segura dentro, segura dentro Segura dentro Que isso? O que tá acontecendo? Vai, otário Vai, bombou Deixa eu salvar Vai, vai Seu otário Seu tonto Seu corno Respeita, rapaziada Que isso, cara? Eu revivi das cinzas Tem mais, hein? Ó, tem mais um Então você quer ser o herói Tome Ai, meu Deus Desse DVD não tá boa, não, hein? Desse DVD não tá boa, não, cara Ó, o cara vai fugir Foge Toma, peito Foge Pode fugir, mano Que isso, cara? Eu revivi das cinzas, mano Rapaziada, o cara foi muito tonto, mano Eu consegui reviver das cinzas, tá ligado? Ó, aqui na frente, ó Ai, tomou capa Nossa Tá muito miado esse cara, mano Tá o pó da rabiola Tem cara nas costas Ai, o cara dopumina, mano Tem insight em vivo, mano É eu Mais um squad Mais dois caras, mano Pegou meus cacos matemáticos Mas eu vou pegar esse cara aqui, mano Calma Toma Voltou pro lobby Na mesa Já era, cara Já era Aí, ó Se não tivesse pegado minha caça Não teria acontecido isso, mano Já tem outro tonto aqui vindo, ó Ai, acabou a bala Ai, tomou de um Ai, esse cara Nossa Se eu conseguir dar boiá Vocês deixam o like Se inscreve no canal E essa sim Você vai ter valido Cem reais, cara Cadê os caras Ó, o cara aí embaixo, ó Vai cair de surpresa Não vai tirar, não O cara aqui embaixo De surpresa, ó Ele vai vir de bocão pra eu Ai, meu Deus Ai Ele chegou na cara dele Paradão Paradão Ó, lá embaixo tem outro Ai, dá pro gel aqui do nada Que isso? Ele tá alagado, cara Por isso que tava parado Ai Concentra agora Concentra Só tem que Só tem que Eles dois de lá de baixo Só tem que Eles dois de lá de baixo Concentra Concentra Fala um pouco mais câmera Agora Eu vou falar um pouco mais câmera Tô concentrando a deck Isso aqui agora, mano Ó Ai, tá muito miado, mano Nossa Tá muito miado, cara Vou pegar o ult Desse cara aqui Na cara de pau Peguei Ainda peguei o lancinho Será que o lança Chegava lá, cara? Será que o lança Chegava lá? O problema é de algar Agora, mano Ó É o gato Ai, tá atirando aqui na frente Calma Calma Oh Calma Cadê você? Cadê esse cara, mano? Cadê esse cara? Ai Ai Tô bom Que isso Nobramatu Pega aí Rupimbala aí Rupimbala Tá paradão Que isso, cara Eu vou nobramatu Vem, vem, vem Eu vou dar uma chance Pra ele ganhar, cara Eu vou dar uma chance Pra ele ganhar Porque essa instabilidade É muito boa, mano Essa instabilidade é muito boa, mano Eu vou dar uma chance Pra ele ganhar, mano Ó Vou ficar vindo de bocão Vou ficar de boa Eu tô tranquilo, ex Eu tô tranquilo, ex Cara, tô tranquilo, ex Me mata, me mata Deu uma chance Pra você me matar, cara Booyah, rapaziada Que que é isso, cara? Que que é isso, mano? Rapaziada Se essa instabilidade Valeu 100 reais Eu não sei Mas se eu tô jogando muito Eu tô, tá? O memorador tá bom Então eu acho que valeu 100 reais Então deixa eu ver aqui nesse vídeo Se inscreve no canal Pra gente dar nosso investimento Que eu gastei mais de 151 reais nesse vídeo Eu sou pobre Valeu O vídeo foi esse Valeu Pá O que 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 que